Música Nesta quarta-feira, os deputados voltaram a se reunir de forma remota para discutirem os projetos da Ordem do Dia. A proposta apresentada pelo deputado Coronel Salema sobre a utilização de imóveis ociosos que pertencem ao governo para servirem de moradia a famílias de policiais militares falecidos em ações de segurança pública e que não possuem imóvel próprio, foi aprovada e segue para análise do governador. Segundo o texto, os beneficiários ficarão responsáveis por conservar a moradia e pagar todas as taxas e contas inerentes ao imóvel. Minha preocupação com a elaboração desse projeto foi justamente com as famílias que vão ter uma queda na sua receita familiar, já que perderam seus entes queridos. Sabemos que hoje o profissional de segurança exerce atividades extras, tais como pro-ex, raiz ou segurança presente. E eu tenho certeza que o nosso governo do Claudio Castro irá sancionar essa lei em breve, pois irá reconhecer a importância desses profissionais que perderam a própria vida em prol da nossa sociedade. Já o deputado Luiz Martins apresentou proposta para incluir a prática de artes marciais como atividade essencial durante a pandemia. O objetivo é permitir que profissionais e praticantes amadores possam exercer a atividade em espaços adequados, desde que sejam obedecidas as medidas de proteção individual. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Uma proposta de emenda constitucional para criar o Fundo Soberano no Estado do Rio também foi discutida. O objetivo deste fundo é servir como uma poupança pública para garantir sustentabilidade fiscal e custear investimentos. Ele deve ser composto por recursos oriundos da exploração da produção de petróleo e gás natural. A matéria, assinada pelo deputado André Siciliano, foi aprovada e retorna a pauta para mais uma discussão. O fundo vai ser constituído de excesso de arrecadação de ROIT Participação Especial. 30% do mesmo. Excesso de arrecadação. O que quer dizer isso? No orçamento de 2021, imaginemos que tem uma previsão de ROIT-PE, 10 bilhões de reais. Ele produza 13 bilhões de reais. A diferença entre o previsto e realizado foi 3 bilhões. Desses 3 bilhões, 30%, mais ou menos 1 bilhão, irá para esse fundo. O restante desse excesso de arrecadação continuará a capitalizar o FISED, o FECAM e o Rio Previdência. É um fundo para dirigir só e somente, não para fazer a obrinha no varejo, ou para fazer atendimentos políticos partidários, ou até sonhos de qualquer um de nós, deputados, dos 70 deputados. Tem que ser sonhos estruturantes e não pontuais. Na segunda sessão do dia, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Flávio Serafini para alterar o calendário escolar em virtude da pandemia. A ideia é antecipar o recesso para o mês de junho, permitindo que o maior número de profissionais da educação sejam imunizados. Segundo o texto, a desvinculação do calendário letivo continuará a obedecer à jornada mínima anual de 800 horas de efetivo trabalho pedagógico. A matéria aprovada segue para análise do governador. Nossa preocupação é que a gente perca mais um ano letivo. Então, o que a gente quer é que o secretário de Educação possa, dialogando com os prefeitos, dialogando com os municípios, dialogando com o Conselho Estadual de Educação, fazer os ajustes necessários para que a gente associe o recesso escolar ao processo de imunização dos profissionais de educação e, dessa forma, permita um retorno seguro de atividades, ainda seguindo protocolos, porque os estudantes ainda não estão vacinados, para que a gente consiga fortalecer a educação pública. O monumento natural na Serra da Maria Cumprida pode ser criado. A futura unidade de conservação fica localizada no município de Petrópolis e conta com mais de 10 mil hectares, abrangendo uma porção da Serra das Araras, com montanhas e picos, com amplo afloramento rochoso, córregos e cachoeiras. O objetivo da proposta assinada pelo deputado Carlos Mink é fortalecer o corredor ecológico central da Mata Atlântica no estado do Rio. A proposta recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Essa categoria de unidade de conservação, que se chama Monumento Natural, não é um parque, não implica em desapropriação. Ela visa preservar as nascentes, as áreas altas de campos de altitude, o ecoturismo. E, ao contrário de uma unidade de conservação que praticamente limita as atividades, aí pode haver tranquilamente restaurante panorâmico, loja de produtos da terra, agricultura sustentável. Então, não impede as atividades sustentáveis. Uma proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella determina procedimentos de transparência na aplicação da vacina contra a Covid. A medida estabelece que todo procedimento para a vacinação deverá ser feito à vista da pessoa que estiver sendo vacinada ou de seu acompanhante, mostrando e especificando os passos adotados, como a abertura de seringas e a leitura do rótulo dos frascos da vacina. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A criação de abrigos para mulheres em cumprimento de pena restritiva de direitos pode ser autorizada. A proposta de atoria do deputado Valdeque Carneiro tem como objetivo promover abrigos que possam garantir segurança alimentar, educação, saúde, orientação jurídica e qualificação profissional para as beneficiadas. O texto recebeu 10 emendas e retornou para análise das comissões. Notificações enviadas pelos Correios podem passar a ter código de rastreamento no site do DETRAN. É o que propõe a matéria apresentada pela deputada Rosane Félix, que foi aprovada em primeira discussão. A medida valerá para notificações do direito de dirigir, autuações, multas e penalidades. O texto ainda retorna a pauta para mais uma votação. Por diversas vezes, o cidadão afirma não ter recebido a notificação. Isso muitas vezes impede de ter o conhecimento da infração. Às vezes, o cidadão perde o prazo de defesa, como também perde a data de pagamento dessa multa, porque ele não consegue por falta do conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.